Fala aí amigos do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Dona Dery e o primeiro vídeo de 2013 para vocês, como eu havia dito antes, que provavelmente iria ser o do Call of Duty Black Ops 2, um single player, quase que eu falei multiplayer. Então estou aqui trazendo o primeiro vídeo de 2013 e o primeiro de Call of Duty, ou melhor, o sétimo, eu ia falar o primeiro de 2013, é, é o primeiro de 2013 do Black Ops 2, ou de Call of Duty em si, e o sétimo episódio, se eu não estiver enganado, com certeza, eu tenho certeza que é o sétimo episódio aí da campanha e espero eu fazer o meu primeiro vídeo começar 2013. Sem passar vergonha com o feio. O que, não tenho tanta esperança sim, mas é o que eu quero, né? Vamos lá então. Me desculpe o tempo que eu fiquei aí sem gravar vídeo, né? Acho que foram duas semanas, ou quase duas semanas, acho que foi duas semanas mesmo. Mas, além de épocas festivas, eu tive ainda uns probleminhas aqui, como vocês já estão sabendo, por um vídeo passado aí. Eu não encontrava, inclusive, ânimo e motivação para estar fazendo o vídeo, ia ficar muito sem graça. Já é sem graça. Ia ficar mais ainda. Bom, vamos lá então. Eu vou ter que dar um corte no loading, porque o single player é bugado. Quando eu estou gravando, o loading dele demora pra caramba. Eu tenho que dar o corte, liberar aqui o processamento, no caso, que está gravando, né? Pra poder carregar o jogo. Já volto então, pessoal. Voltando aqui, agora deu uma telona branca, isso. Ah, vamos lá então. Karma. É verdade, ó. O nome da missão já é Karma. Então eu tenho que ter muita Karma nessa hora. Vamos lá. Missão. Ih, eu tô aqui. Tô vendo tudo. Vamos chegando aqui. Aparentemente é um estádio, né? Nem é futurista essa bagaça aqui. Uma piceirinha nova, essa daqui é a dar sorte. Except a one you actually want. Vai ter que me dar sorte. Ah, vai mesmo. Access is only permitted via retina. Tá. E eu preciso de pegar... Nossa, eu tô sentindo alguns lagzinhos aqui. Perdão aí pelos lags. Não vejo a hora de... De tá com o meu PC novo montado. Vamos lá. A encriptão é muito complicada. Ah, claro. Você é inteligente. Eu tenho confiança em você. Sexto, não. Eu tenho confiança em você. Você sabe, se isso não fosse uma opção, eu acredito que eu ia dar uma pequena chica. Você esqueceu do Pakistão? Você não parece muito bom, Harper. Ei, não é o cara. É o corpo que está sendo feita. Aliás, eu não tenho nem corpo. Mas vamos lá. ASDs. Eu acho que você tem que esperar. Aviãozinho ali, básico, cara. Olha só. Aí, aeroportos, aprendam. Passam aviões que não precisam de pistas longas. Isso é muito mais prático. Muito bem. Eu sei se você espera por mim. Vocês estão andando muito depressa. Meu carinho não tem opção de correr. Por favor. Vamos lá. Aí, cheguei. Pode ter. Tem a maior animação. Ok. Estou tranquilo. Diga onde você está. O que? Oh, ei. É uma desentendida, ok? O cara ali está... Na sola do pé. Como assim? Ah, tá. Deixa eu ir. Relaxa, Harper. Eu disse que a espalha iria funcionar. O escânero não conseguia ver alguma coisa. Agora, mostra sua ID e passe por lá. Tranquilo. Estou calmo, tá? Olá, senhoras e senhores. Vamos lá. Relaxa. Vamos lá. Pulseirinha. A gente não faz muita coisa em colôsse. Não precisa? Oi, moça. Que da hora, hein? É um sistema automático. Está ligado pelo seu ID biométrico. Nós vamos para o inferno, cara. Xena, é você? Sim, sim, sim. Ai, ai, ai. Aqui não tem nenhum coletável, né, cara? Eu não tenho tempo para ficar procurando coletáveis. Depois eu vou zerar com a tradução. A dublagem. Quero ver como ficou o single player com a dublagem. Ainda bem que o multiplayer do Call of Duty Black Ops 2 não teve do PC, né? Não teve a dublagem. E aí, o que precisa, gente? Eu estou aqui. Nossa senhora. Nossa senhora. Olha isso. Esse lugar é incrível, hein? Ei, como você acha que o custo tenha sido um dia aqui? Como assim? Não tem nada. Não é que o Menentas teve uma reunião ou algo assim. Eu vou fazer uma reunião. Harper, despe o chão. Salazar e eu vamos proceder ao ponto de inserção. Vamos lá, então. Eu tenho que ver a animação. Eu não posso sair do elevador. Ah, eu não vou sair do elevador. Tá bom, então. Então vamos ao... Ei, você deveria estar aqui. Nós temos ID União. Ok. Sexto, eu tenho a maleta aqui, cara. Você vai deixar a sua maleta aqui? Colossus recentemente employa os contrários militares privados para aumentar a sua equipe regular de segurança. Toda ex-Cuban milícia. Não, porra. Nós apenas entramos em alguns deles. Porta, porta, não fica quieta, porta. Ah, eu que tenho que vir aqui. Nossa senhora. Vamos lá, então. Acho que a maleta dos caras não interessavam. O que interessa é a minha aqui, ó. O robôzinho espião, eu vou ter que guiar ele pelo jeito. No mínimo, no mínimo. No máximo, ele vai virar um Transformer muito grande. Um Megazord. Harper, a equipe de segurança está sendo comprometida por PMCs. Eles estão hostiles. Cuidem por qualquer coisa que é suspicioso. Nós precisamos saber o seu objetivo. Entendido. Certo. Oi, galera. Eu vou ter um probleminha com o inglês aqui. Olha, eu posso andar pelas paredes. Muito louco. Eu acho que eu tenho que ir. Espera. O que estão fazendo? Não. Plantando explosivos. Ah, eles estão plantando explosivos. Não, 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 não. Eu vou ter um problema. Eu vou ter um problema. Eu vou ter um problema. Não antes de garantir o karma. Harper, a equipe de segurança. Os mercados estão expulsando explosivos em português. Ok. Agora, vamos lá. Aranha ligeira, galera. Gostei muito. Espeiozinhos aqui. Opa. Desinfiltrando aqui. Eu vou ter que dar um pequeno jump aqui, ó. Ali é a entrada. Passa. Ah, sim. Não precisava nem de tudo isso. Eu faço alguns movimentos. Corretar. Cadê o objetivo? Tá lá. Então vou ter que passar pra cá. Vamos, aranha. Vai, aranha. Tem que ter feio no meu vídeo. Se não tiver, não é vídeo do Dona Débora. Eu espero quebrar esse tabu mais pra frente, né. Mas tudo bem. Vai. Eu devia ter pensado e andado por aqui apenas, ó. Acho que seria tão mais simples do que roubar um doce de criança. Acho que aqui eu vou ter que pular, hein. Muito bem. Seguir aqui. Dar uma voltinha aqui e... Jump! E aí? Vai. Vai. O que eu tenho que fazer aqui? Tá bom, então. E aí, titio. Toma. Leva o cirurgiazinho. O cara morreu de susto, velho. Estou scanando agora. O cara morreu de susto, velho. O cara morreu de susto, velho. É o PNC. Harper, você estava certo. Eles já estão dentro da sala de servo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Axe se abriu. Pronto? O inimigo está atravessando a porta. Caralho! Vai! Vai, Ressi! Não, desiste, falta. Recua, recua, recua. Tchau. Tchau. Não, 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 não. Ah, que tensão. Primeiro vídeo de 2013 aqui. Vamos lá, vamos acessar essa bagaça aqui desse servidor. Live Link, o PMC está listado nos personagens com seus ideias de armazenamento. Certo. Pô, que susto, mano. Caramba. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô entrando, tô chegando. Passe no link. Bora, acessar isso aqui. Eu pensei que você tinha confiança em mim. Ok, vamos lá. A arma de karma pode ter sido armazenada no porto, junto com as suprimentos regular. Perceba de suprimentos e manifestação, a palavra karma. Muito bem, eu tenho que fazer movimento aqui com o negócio. Nada. Não? Ou não? Por quê? Perceba de sistemas automáticos, a palavra karma. Não é isso, procura de novo. Estamos perdendo algo. Nada ainda. Caraca. Search, security camera image database. Texto de recognition, karma. There. Ah, achei. Eu acho que achei. Gostei da tatuagem, mas tudo bem, vamos lá. Karma não é uma arma. É uma mulher. Chloe Lynch, Próxima empréstia de Tacitus, Próximamente designa. Agora nós sabemos a sua palavra. Nós podemos encontrar a sua posição no chão. Upstairs, Club Solar. Próxima empréstia de Tacitus. Hum, certo. É... Sexto, você ouve isso? Mais PMZs fora da porta. Onde eu vou, onde eu vou? Onde eu vou? Harper, karma não é uma arma. Ela é uma garota. Eu estou te enviando uma foto agora. Eu tenho ela. Ei, ei, ei. Essa é a pessoa que eu vi no elevado. Ela está em Club Solar, mas você melhor fazer isso lá rápido. O PMZs estão indo agora agora. Não, não é uma coronhada não, rapaz. Bora. Eu não matei o cara ainda. Eu não matei o cara ainda. Eu não matei o cara ainda. Ali. Vamos pôr. Vamos pôr. Me lembro algumas missões aqui Essa área aqui Tô me lembrando muito Black Ops 1 Uma missão onde a gente invade lá uma usina parece Se não me engano é uma usina mesmo Onde A gente tem que andar pelos corredores assim E é uma das partes mais difíceis daquele Call of Duty Que por sinal é o meu preferido Ai, que lag Ah, legal, fumaça Dá pra ver, só os caras que der a gente A milha ficou vermelha, mete bala Vamos lá Opa Massinha acabou, né cara Bora, cadê o cara? Chega mais Pegue o elevador para o alto-floor Entendido Eu vou regrupar com o Harper Tá, né Vamos aparecer em um mútuo andar aqui Chloe, você precisa vir comigo agora Como você sabe o meu... Eu sou o Harper E o ABC, você está longe de mim Escute, você me ouve? Sua vida está em perigo Terroristas estão vindo agora Terroristas? O que você está falando? Chloe, eles foram sentidos por Raul Menendez Segure-la Harper, estamos no caminho Por que que eu não corro? Por que que eu não corro? Vixe, que viagem Muito bem, vamos lá É, é aqui que é o Plaza? O Multiplayer? É? Valeu então Só que não, né Como assim é por telão? Cadê ao vivo? Minha... Futuro não vai... não Futuro devia facilitar as coisas Dificulto... ô chefe... é... é isso aí Vamos lá Onde você está? Onde estou? Onde estou? Onde estou? Onde estou? Estamos em posicionando tua boca E meus planos para o canal é sim Se der tudo certo trazer vídeos do Battlefield 3 Mais vídeos, né Porque já tem Mas meus planos é continuar trazendo vídeos do Battlefield 3 para vocês aqui Tanto do Multiplayer quanto do Co-op, tá? Começando pelo Co-op Com algumas missões aí, alguns amigos meus E... Espero que gostem aí da notícia E vamos que vamos... Tá com pressa? Vamos lá Vamos lá Você tem que sair agora, Fone Sexta! Pelo menos 10 mercos, pegue os hostages Droga Droga Vamos, menina, corre Ele tem um hostages todo dia Cuidado! Ah, não Não Que velho é esse, meu? Salazar, pegue a peça Como assim? Nem de peça Muitos hostages 5 segundos, Chloe Não 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 Espera, pegue a peça Ah, não Ah, não Ah, ah, ah... Ah, ah... Ah, ah... Ah, ah, ah... Ah, 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 ah... Eh, ah, ah, ah. Ah, ah... Vamos, os avanços principais estão fora! Apenas! Apenas! Vamos! Vamos, os avanços principais estão saindo! Apenas! 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 De Falco, me calma! Estamos em procura! Precisamos de você atratar os movimentos. Apenas! Não podemos deixar de você atratar os movimentos! Apenas no campo de segurança. Não marcados. Apenas no campo de segurança. Mercenários. Não é possível. Vamos ver o que vai acontecer agora. Acho que vai ser furo pelos ares. Uma corrida contra o tempo. Talvez... Veste! Uma corrida contra o tempo. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Apenas no campo de segurança. Apenas no campo de segurança. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Caraca! Já explodiu tudo! Pegue seus caras armados e prontos para lutar! Ei, ei, ei! Olhe para mim! Focante-se! Ok? Você precisa pegar essa arma! Ok! Armada de segurança! Vamos fazer! O que aconteceu? Del Falco detonou uma bomba fora do club de noite! Ele tem a garota! O que é que tem aqui dessa vez? Sempre que tem axes assim é uma coisa às vezes nem nada a ver! Hum, essa vai doer! Mesmo! Como que seleciona? Como que seleciona? Como que seleciona? E com isso? Ah, muito bom! Agora vocês vão ver o bicho levar porretada na cara, bem chocante! Ele está no mall! Vamos! 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 Eles realmente querem essa garota de carma! Essa garota de carma! Caraca! O de Falco está voando os meus jeus! Não enceraste o xafo que for porretada na parte? Não sei se eu não vi. Eu eu posso deixar o maldito! Abre! Não posso deixar que o de Falco escape! Gabi! Vamos! Vamos! Eu vou deixar o maldito! Ai, poxa! Ele está indo! O cara lá veio sozinho, acredito que não que eu que... que matei. Ai, ai. E aí? Chocante, hein? Ah! Do teu lado aí, cara. Muito bem, muito bem, muito bem. Cenas de ações. Eu quero dar mais foco aos caras. Tem alguém aqui? Vamos lá. Para onde a gente tem que ir? É para lá mesmo onde eu estava indo. Presta atenção na tela, dona Adele. Ih, vem cá. Eu dei choque. Não, não vai dar filho, não. Não. Vai, ah! Hum, vamos, 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 vamos. Segue, segue. Ah, explosão. Eu tenho ele! Exitando o marco! Os mestres estão realmente começando a me pôr! Frank, você tem que enxergar o detonador de Falco! Eu estou trabalhando nisso! Ele está abrindo a porta! Robôzinho, amigo. Pode sair daí? Eu tenho que... Fareed, você pode hackar uma unidade de ASD na Station 55? Station 55, 55, consegui! Setem os parâmetros, monitor de ID e proteção. Vem para as luzes! Tem ainda passadores dentro! Robôzinho, vamos lá, Robôzinho! Help me, por favor! Vem para ele! Vem para ele! Vem para ele! É? Não? 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 Para sentar, abrindo uns corpos ali... Corre, cambada! Calma aí! Levantem a linha! Colossus, defensores agora estão armados para responder a um ataque terrível. Automatic segurança para o target impersonal que é hostil! Não é? Não é? Não é? Não é? Destrói! Maquininha evitante! Nós estamos perdendo o turno! Temos que ir! É... Que... Tenso... Vou descer a vida... Vamos descer aqui... Por... Descer a vida! Caramba! Esse robô não é meu! Tem outros robôzinhos aqui. Vai, morre. Não tem à toa. Esse robôzinho é muito irritante. Sai pra lá. Cadê? Vamos correndo, vamos correndo, vamos, vamos, vamos. Vamos correndo, vamos, vamos. Não, 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 não. Isso é o seu. Descubra o seu. Ok, está funcionando. Não! Deixa eu dar choque nele. Filha da mãe! Tá, eu tava errando também. Ah! Eu fiquei errando demais. Cara, não foge não. Não foge não, rapaz. As toalhas me protegem contra a bomba atômica. Crítica a cálculo duro. Vamos lá. Ai! Não! Tem um sniper ali pra essa unha, né? Eu errei. Tá bom, né? Eu achei que eu tivesse acertado. Eu achei que eu tivesse acertado. Vamos dando sequência aqui. A pessoa só tá ficando mais distante. Tá. Não! Sai! Tem uma roupa pra você. Eu não tenho medo. Ah, aqui não dá pra passar. Vou tentar a minha. Vamos que vamos, parceiros. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Não tenho medo. Não, não. 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 Vamos, vamos. E aí, Slime. Beleza? Tá, agora vou mais a sério aqui porque eu quero chegar logo no ponto. Pra ver o que que vai acontecer. Ih, de foco. Vai, 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 vai. Eu tenho que chegar lá. Anda. Eu tô me movendo. Eu tô me movendo. Eu só preciso saber como que eu chego lá. Vai. Vocês precisam pegar a base. Ele está fora. Ele está fora. Ele está fora. O Polko está tendo muitos problemas no momento. Ele não vai hesitar em enviar o Colossus para o fundo do oceano apenas para cobrar seus braços. Não, desgredo. Cadê meus parceiros que ficam tudo lá para trás? Essas porra. Vamos. Estamos perdendo o Kril. Temos um movimento. Vai logo. Vocês precisam pegar a base. Ele está quase no deck de E-Bag. E o Falko tem muito problema para encontrar essa mulher. Ele não vai hesitar em trazer o Colossus no fundo do oceano apenas para cobrar sua terra. Caralho, velho. Como é que tomaram frases? Sem comentários. Vocês precisam pegar a base. Ele está quase no deck de E-Bag. O Falko tem muito problema para encontrar essa mulher. Ele não vai hesitar em trazer o Colossus no fundo do oceano apenas para cobrar sua terra. Mas vai... Ah não! Como assim! É. A própria missão já chama Karma. Vamo lá! Mas a última tentativa... Essa tem que se passar senão não me chama a dona dela. Vamo lá. Morre... Vocês vão estar levando barulho aqui, né? Vocês precisam pegar o passe. Ele está quase no deck de EVAC. E o Falko está com muita dificuldade para encontrar essa mulher. Vocês não vão hesitar para levar o Colossus para o fundo do oceano apenas para cobrir sua carreira. Estou vendo cara de pirma telada agora. Vai dar uma missão feia por causa daquela jossa ali. O Falko, olha lá. Vamos continuando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí ó, passei naquela parte chata, irritante, de merda. Vamos, 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 vamos. Corre animal, você está muito jovem para cansar tão rápido assim. Ah, lag fudido. Não deu certo ainda. Find out why the girl is so important to Menendez. O tipo de vocês dois, vocês é muito lerdo, seus lerdo. Mas o vídeo vai ficando por aqui então, galera. Espero que tenham gostado de mais essa missão. Apesar de, nossa, tão nonsense, mas... Foi, né? Tá bom. Vamos dando sequência. Gostei da aranha aí. E é isso, pessoal. Me desculpem aí, pessoal. Eu estava... Me despedindo de vocês lá do vídeo. Meu jogo deu crash, né? Parou de funcionar. Mas eu estou aqui de volta no menu, né? Só mesmo para... Me despedir de vocês. Então, o vídeo vai ficando por ali, né? Por aqui. E... Espero que vocês tenham gostado aí. A missãozinha meio chata lá. E... É isso, gente. Logo, logo eu estou trazendo aí essa semana mais um episódio, o oitavo episódio. Do modo single player aqui, do... Call of Duty Black Ops 2. E se gostaram, não deixem de avaliar. Comentem. Se não gostaram, também pode dar um negativo aí, sabe? Mas... Vou ficar triste. E eu ficaria muito feliz mesmo que vocês dessem um joinha aí. E me apoiassem no esforço. Que eu venho fazendo para trazer vídeos. Não só eu, né? Acho que todo youtuber faz isso. Tem muito esforço. Cada um tem seus problemas. Então... Favoritem. Se é a primeira vez que você está acompanhando o vídeo do meu canal. Se gostou. Se não gostou desse. Gostou dos demais. Né? Porque nem todo vídeo fica em um patamar bom. Uns ficam ruins. Outros ficam bons. Eu admito isso. E... Se inscreva no meu canal. Se possível. E é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Sem mais delongas. Até o próximo episódio. Um grande abraço a todos vocês. E até o próximo vídeo.